Fala, galera que acessa o MMA Sul, mais uma vez com o mestre Márcio Cromado, José Maria, o No Chance, o Sem Chance. Hoje chegou a 32ª vitória na carreira. Fala pra gente como é que foi vencer, mais uma vez, com o mestrão no corner. Comenta um pouco a sua luta aí. É, na verdade a luta foi um pouco diferente do que eu estudei com atleta, né, de última hora mudou atleta, então eu tive que estudar bem o adversário, entendeu, e estava bem... Durante a luta, né, teve que estudar? Um atleta aí que fez um primeiro round duro com você, né, José Maria? Fez uma parte em pé legal com você, né? É, justamente, como eu não conhecia, não estudei, entendeu, então a gente não conhece o adversário, fica tenso, principalmente a gente que vem de um setor de vitória, a gente não sabe que não pode perder, a gente trabalha bem focado nisso, então eu não fiz dar pra cima, entendeu, vi que o fraco que ele era no chão e botei o vento pra baixo e finalizei. E antes de passar a palavra pro mestre, fala pra gente a importância do teu corner, que eu já ouvi na transmissão do canal Combate, o narrador lá, o Rods Lima, chamar o professor aqui, o Marcos Cromala, de gogó de ouro com o vozerão dele, fala da importância de ouvir ele no corner, que eu vi que você olha pra ele, que consegue filtrar como é que é isso. É, graças a Deus, né, eu consigo ouvir bem o mestre, entendeu, a gente até conversa antes da luta, eu gosto muito de conversar antes da luta, como eu devo fazer, se eu devo fazer, porque eu tô na estratégia da luta e ele consegue passar confiança. Cromala, fala pra gente dessa fera, 32 lutas aí e completa o que ele tava falando, né, mas pra ressaltar que o Sem Chance, a gente conversava nos bastidores, são 32 vitórias, mas não tem frango na parada não, como a gente fala, é muito gente dura, gente de outros pesos, ele já enfrentou isso? Isso aí, é difícil ter frango d'água no Norte e Nordeste, né, lá o buraco é mais embaixo, e ele lutava lá, mas existia a categoria 5'7, ele sempre teve um peso abaixo, né, ele chegou no Rio de Janeiro com 62, 60 quilos e lutava com galera com cara de 60, 65, 70, que lá é matar ou morrer, meu, os caras vivem disso, eles precisam pagar as contas, não é que no Sul, no Sudeste não tem isso, mas lá no Norte e Nordeste é um pouco mais macho, meu, os caras lutam todo final de semana e quem colocar ali em cima eles estão lutando, e o José Maria, eu acho que assim, você vendo o cartel dele, ele indo no Shardog, vocês vão ver que, meu amigo, lá não tem nomezinho fácil, se você ver direitinho, é de ser formiga, é de galera mesmo dura, que ainda estão em um cenário e dando trabalho para qualquer outro lutador. E conta mais um segredo para a gente, o que que falta para o Sem Chance ir lá para fora, mestre, com um cartel desses, com uma carreira dessas, já que, vamos falar de UFC, né, que tem poucos contratados na categoria 5-7, agora com esses cortes, com essas demissões, né? É isso mesmo, eu acredito muito, muito no trabalho do meu filho, do Marcelo Brigadeiro e do Diogo Nakamura, né, Diogo Nakamura, eles estão fazendo um trabalho perfeito, nós não temos pressa, a categoria começou agora, José Maria, o Marcelo está fazendo, ele está trabalhando, o meu trabalho lá no Rio de Janeiro é colocado para treinar diariamente, ele tem um, hoje em dia, ele tem bons esparques, uma galera boa que está vindo aí, é crescendo, auxiliando o José Maria e eu acredito muito na Prime, na Prime Faz, na empresa do Marcelo e do Nakamura e não temos pressa, ele está fazendo o trabalho, nós estamos aguardando o chamado, ele está pronto, ele está pronto, ele se mantém pronto, é difícil viver de luta, ele é um rapaz que ele trabalha diariamente, como um garçom lá no Rio de Janeiro, é uma jornada dura, o nosso treino é duro, mas é aquilo, vamos aguardar, como você disse, a categoria acabou de começar, é uma categoria nova, eles estão contratando, estão mandando a galera embora, né, como era de trazer uma galera do Strike, começar na categoria feminina, então nós temos que ter paciência, e eu estou aguardando, eu sei que é difícil esperar, mas nós esperamos novos meses para nascer, então vamos esperar aí um, dois, três anos, e quando chega a hora, eu te garanto que o José Maria vai estar pronto, vai estar preparado, nós estamos fazendo um trabalho forte com o Dr. Osvino Pena, que é lá no Rio de Janeiro, e ele está adquirindo uma massa muscular maior, então, torna a falar, nós da RFQ nós não temos pressa, nós estamos no segundo maior evento do mundo, que é o Bellator, e já já, nós vamos estar chegando, vamos estar chegando aí dentro do UFC, e chegando para ficar, não precisa chegar lá, bater e voltar, precisa chegar para ficar, e quem o Marcelo Brigadeiro Nakamura colocar lá dentro, eu te garanto, a você em casa, que nós vamos chegar para fazer barulho, e ficar assim como nós estamos no Bellator. É isso aí, só antes de encerrar, gostaria de dedicar a tua 32ª vitória para alguém, para a tua equipe, para alguém de casa? Isso, quero, é, quero agradecer a sua equipe, para todo mundo da RFQ, para o Mestre Tomás, que me ajudou a seguir aí, e para minha esposa, para minha filha no Ceará, e todo mundo, toda a galera que treina lá comigo, e tudo, a galera do Flávio Leite, do peso leve, até o peso pesado, todo mundo lá, eu não vou citar não, se eu vou citar não, eu vou estar sendo injusto, para você falar um dia bem. Eu quero colocar uma coisa, vamos ver aí, para a galera do MNSU, que é o seguinte, Zé Maria está radicado no Rio de Janeiro, ele acabou de ter uma filha, ela nasceu prematura, e ele não conseguiu ver a filha, foi depois de dois meses lá para Limoeiro ver a filha, vive no Rio, a filha vive lá em Limoeiro com a esposa dele, e você vê como o cara vive concentrado atrás do sonho dele. A galera acha em casa que é mole ser lutador, não é mole não, é muito difícil, não é qualquer um que me der um queijo, não é qualquer um que vive de luta, e não é qualquer um que luta, a pessoa tem que ter coração, tem que ter paciência, e tem que ser muito inteligente e humilde. E eu só posso garantir que esse garoto aqui do meu lado, ele tem futuro, porque ele tem os pés no chão, e está lá, deixando a família dele lá em Limoeiro, que está no Rio sozinho, e correndo atrás do seu futuro e da sua família e da sua equipe, da sua segunda família, que é a RFD. A RFD não é só uma equipe de MMA, a RFD é uma família, assim como a Nova União e as demais equipes, nós somos muitos unidos e ajudamos um aos outros, e eu fico feliz por isso, de ter formado esses garotos, de ter meu filho trabalhando aí com o Meneira, e ver que a união faz a força, e nós temos um carinho muito grande um por outro. É isso aí galera, conhecendo mais um pouco da carreira do José Maria Sem Chance, 32ª vitória da carreira, mestre Cromado explicando um pouco do trabalho, um pouco aí do dia a dia do Sem Chance, né? Parabéns pelo trabalho do senhor frente à equipe, a RFD, o MMA Sul já esteve lá, foi bem recebido, pretendemos voltar lá em breve, é isso aí, sucesso para toda a família. Se eu puder agradecer, Valmir, eu quero agradecer a minha esposa, a minha mãe, a toda a minha família, a minha sogra que dá uma moral para esses garotos, ao Felipe Borges, meu braço direito, tá? Chocolate, nosso treinador de Wesley, Rafael Muniz, nosso treinador de Muay Thai, a Beth, ao Coelho, ao Dalco, que está na sala de circulação, fazendo a preparação física desses garotos, a doutora Osvino e ao doutor Antônio, nosso psicólogo e a Mariana, psicóloga José Maria. Muito obrigado a vocês por estar ao nosso lado e mais ainda a vocês que estão em casa, que acessam o MMA Sul, que faz cada dia mais o nosso esporte crescer. Muito obrigado, Valmir, a galera do MMA Sul, a toda a galera do Sul, do Norte, Nordeste, Sudeste. Muito obrigado a vocês.